E daí ali a gente viu, cara, que era possível ganhar dinheiro. Eu lembro que o André me ligou. Cara, eu lembro disso até hoje, se o André estiver vendo aí, ele vai poder confirmar. Ele me ligou, tá? Na minha casa. Aliás, lá na Suíça. E ele falou assim, cara, o teu anúncio aqui tá dando CPA de 20 reais. E ele começou a rir. Ele começou a rir e rir e rir e rir. E eu comecei a rir também, tá ligado? E a gente ficou rindo, mano, por uns 2, 3 minutos, porque a gente falou, cara, a gente tá rico. Aí a gente ficou tipo assim, caralho, mano, a gente tá... Tipo, era surreal, era outra, entendi. E aí, imagina se você tá na faculdade, então, um aluno fodido, não tem dinheiro. De repente, tu olha no celular e tá caindo 15 mil. Consegue imaginar? Pessoal, o que tá vendo aí? Vocês conseguem imaginar isso daí? Aí a minha cabeça surtou, eu falei, caralho, mano, o que que tá acontecendo aqui? Tipo, o que que é isso? Eu fiquei pensando sobre isso, o André lá, escalando. E o André falou, cara, não, porque mês que vem, nesse mês eu investi 200 e faturei 500. Mês que vem, aliás, sei lá, investi 30, faturei 100 mil. Mês que vem eu vou botar 200, vou faturar 1 milhão.